Fala meus amigos, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Tudo bom? Eu tô bom, vocês estão bom, estão tudo bom Aqui atrás de um Coralão que cheio Estamos chegando aqui na Toyota de Manilha, Itaboraí Vim aqui pra ver se eu consigo fazer o alinhamento do meu carro Porque tá comendo pneu pro lado de fora, do lado direito E no caso contrário, comendo pneu do lado de fora, do lado esquerdo E de dentro, do lado direito E fazer o alinhamento na roda traseira Então trouxe aqui na Toyota pra gente fazer Estamos chegando aqui, eu vou mostrando o procedimento pra vocês Se aqui onde eu tô vendo eles estão fazendo Se eles não estiverem fazendo aqui, eu tenho que me direcionar lá pra outra Toyota de Niterói De Caraí Caraí não, Piratini hein, Gabriel? Fala uma besteira E é isso aí galera, segue nosso vídeo, segue nosso canal, deixe seu like Se você curtiu, se você não curtiu, segue também Que nos ajuda muito, beleza? E vamos pra ver o que vai dar isso Aí galera, tô dando uma olhada aqui no Altis Híbrido aqui na SGA aqui Então olha o painel dele, como é que é, painel digital Muda o que fica no centro, né? Aquele menu dele E o marcador de velocidade em volta Ele tem algumas coisas a mais, como Ele freia né, sozinho Se tiver um carro freando na frente, já no modo piloto automático Aqui né, que é ativo piloto automático E tem o comando de faixa né, também Se você estiver saindo fora da faixa, ele direciona você pra faixa Os demais, cara, é muito igual, cara O Altis, esse Altis Híbrido aqui O painel é igual A roda é igual do meu Aqui o interior também, igual, não muda nada E o teto não é teto solar esse E o interior é preto, cara Esse aqui parece que tô dentro do meu shake, cara Com algumas coisinhas a mais Então, isso aí ó, a diferença é muito pouca E se eu não me engano ele tem farol, não sei se esse aqui tem regulagem de farol automático no alto Tá com 22 mil quilômetros, está aqui na Toyota SGA É isso aí galera, como era de se esperar, não tem técnico nessa Toyota aqui Aproveitei, filmei um Altis Híbrido ali pra vocês Agora eu vou descer pra outra, lá pra Piratininga, a outra Toyota Então, nos acompanha aí, pegar a garrafamentinha aqui Tem que fazer um retorno lá na frente Ô de Deus Já mostro pra vocês se a gente vai conseguir Porque eu preciso fazer o alinhamento Que ela tá comendo pneu pro lado de um Acho que é cambaixo Que eu tenho que fazer E aproveitar pra dar uma olhada no filtro de ar-condicionado E aí galera, então estamos chegando aqui Em Piratininga Na SGA de Niterói Descendo aqui pela serra Que eu tive que vir pra cá, menos que lá não tinha Não Então chegamos aqui galera Aqui que é a SGA de Piratininga Fazer aqui, vamos ver se eu consigo fazer Vou mostrar pra vocês Valeu Fiquem atentos aí Bora Chegamos na Toyota Estacionamento aí Pra quem gosta de Toyota Será que é um pouco? Só Toyota Olha o breadzinho ali Olha o Corolla A Corolla Ele é muito bom Fiz um Um teste de drive nele Nossa, meu carro Meu carro tá muito sujo Gente, senhor Pra você ter aquele dia pra fazer geral Olha o estado que tá o carro Deixa eu ir lá dentro O showroom lá Pra ver se eu consigo Aí galera Primeiro eu tô comendo aqui Nessas bordinhas aqui Só na lateral Vou tirar de carro Fazendo revisão Aí galera Yaris, Rave, Crois, Prius Eu tenho um outro Rave lá Uma Rave mais antiga Uma Rave E na SGL Literal Meu pretão ali Do meu pai Estacionamento Pra quem gosta de Toyota Aí tá feliz Será que tá feliz? Tec então Olha quantinho Quarenta Fez agora Hã? Não Então Eu comigo não Eu peguei esse carro tem Vai fazer um mês Entendeu? E ele fazia muita viagem de carro Vim de Santa Catarina pra cá E ele é de Santa Catarina Esse carro E aí galera Moiou Só congenamento E Ou deixar o carro Eu não posso deixar Eu vou comprar um filtro aqui Tudo bem? Aí eu mostrei os carros Blindados pra vocês Blindado Blindado É semino novo Blindado? Já é blindado de fábrica? A gente tem uma textilizada Que brinda pra gente Lá de São Paulo Ele é dele E a gente Então eu não tô precisando Despo só uma sala Pô É eu perdi um Quatro meses Aí galera Isso aqui é um blindado Se tá abrindo a porta Aqui Se tá abrindo a porta É um tanque Gente é muito grosso Você precisa ver Ó Isso aqui já é blindado De fábrica Zero Viu? Valor dele Duzentos e trinta e oito mil Blindadão Mas isso aqui é Ah show de bola Olha o X aí Blindado Galera Vou comprar aqui Um fruto de águia Meu Deus Olha Muito pesado Muito pesado Gente A expansão Vai ser toda reforçada Olha Outro blindado Você vê a grossura do vidro Cara Quebrar resto É um carro Também que você não vai Ficar andando com ele É vidro aberto Se não Estoura o levador todo O Cross é Duzentos e sessenta Blindado Uma pechincha Duzentos e sessenta mil Vamos ver Aqui que eu vou comprar Um Cheio de ar Aqui Os preços Dos peças Filtro de ar Isso Filtro do ar Filtro de óleo De câmbio A gente já sabe Os preços Vai ficar mais fácil Motores Biguinhos Olha Show de bola A galera Tava querendo colocar O frizz na lateral Do Corolla Que bonitinho Tá baratinho Frizz lateral Oitocentos e vinte reais Quem quiser pôr Aí Não tá sabendo Oitocentos e vinte reais Deu vontade de colocar Mas vontade É uma coisa Que dá e passa A soleira Tem que perguntar tanto Quatrocentos e noventa Eu achei Trezentos e pouco Parecido Só que isso aqui é original Fica interessante É isso aí galera Comprei o filtro de ar Aqui Vou instalar o filtro de ar Do ar-condicionado Já falo pra vocês Recomendo Não coloquem Filtro de ar paralelo Que não vai dar certo Com blindado Isso aí é blindado Botar paralelo É só pra se estressar Não vai ficar legal Deixa eu ver Os preços atualizados Dos carros Vamos ver aqui Cento e oitenta e quatro mil O áudio zíbrido Tá bom? Só tem um rio É isso aí galera Tamo junto Fica com Deus E segue mais Viva aí O que vai vir Eu vou ver Acho que eu falei Esse alinhamento Em outro lugar Pô Tem que agendar aqui Porque tá me estressando isso Vamos lá galera Então Saí de lá Toyota Nada resolvido Porque tem que agendar E cheiro Então tô indo aqui Num colega Que sempre faz alinhamento Que é muito bom Ver se ele resolve Pra mim isso E já é quase acabando O meu dia E eu tô Correndo atrás Tentando resolver isso Vamos ver se ele resolve Já mostro pra vocês Beleza Beleza Então segue Aí chegamos Será que tá sujo o carro? Chegamos aqui Fazendo esse meu amigo Aqui ó Sempre faz alinhamento Cambais Encontrei o Brian Aqui também Olha O Brian é daqui Velozes e Furiosos Quem conhece Vai É isso aí Agora vamos esperar Uma vez Quanto carro tem Sério Galera Aqui é uma oficina Eu não vim direto aqui Porque aqui é complicado De ir a horário Porque como o cara é bom Entendeu? Tem um outro corolinho Tem um bobozinho aqui O cara é bom Então tem que agendar horário Com ele também Aí você vem de caixezinha hoje Fazer o meu aqui Então aqui é aquele negócio Precisou fazer? Precisa? Paga Faz? Não precisou? Não paga Não é aquela pessoa Que envia com defeito Ei, batendo muito? Biela ou o que é? Fechado ali a mesma Ah? Muito fechado ali a mesma Tá, não tá? Vazamento de óleo Junta, cabeçote Certo trocar tudo, né? Aí galera Tamo com o corolinho Vovôzinho aqui O breadzinho aqui Tá fazendo troca de vela Tem as limpezas de bico É, fica famosa Tá nem aí Fica piorando não Você vai ter que dar autógrafo depois É? Aí trocou o farolzinho Botou a milhazinha Aí esse carrinho Esse carrinho é muito gostoso O problema Isso é bom E é um problema Sabe por quê? Eu tinha o meu A mania de ele ser muito macio No quebra-mola Eu passava vazado Aí ele só fazia assim E eu tipo Rapaz Acabei com o amortecedor no meu carro Não Isso aí é a primeira vez Aí depois que você gasta o dinheiro Que você dá E tem que botar o amortecedor zero Aí você não faz mais isso Nunca mais Aí agora não Agora eu passo igual Nossa Pega, bate, dá umas porradas É bom Esse pneu aí é bom Porque o perfil dele é largo O do meu Ele é fininho O perfil Aquele é 225 Olha o motorzinho Esse é automático Esse é o Cheio ou Altis? Cheio Consegue? É o Cheio? Segue? O meu era o Cheio mecânico O Cheio automático O Cheio automático O meu era o Cheio manual Olha o do senhor também é banco de tecido Ai Esse banco é muito bom, cara É muito confortável O meu era também de tecido O de couro é manutenção Você tem que dar uma manutenção É, ele receca Ele receca O de couro é esquentado Porra, tu não aguenta sentar Aquele ali é banco preto Imagina, é banco preto por dentro Ai, ganhou Fazendo juiz ao nome Olha o dono do Corolinha aí Vou filmar o senhor Vai passando Eu tenho um canal do Corolla É, eu falo só de Corolla Por isso que eu falo de Corolla Eu conheço Ai, galera Cento e Quantos mil? Cento e cinquenta e sete mil Cento e cinquenta e sete mil O vovôzinho aqui, ó O bredezinho Aí Banco de tecido automático Esse carro é muito confortável Olha o dono dele ali Fazendo juiz ao nome aí Banco de tecido Dá um conforto também Olha o motorzinho Agora você vai ver a diferença no consumo Na estrada vai fazer Rádiozinho original Aí, bateu Bateu bonitinho, hein? Não, tá sereninho, cara Aí, galera Quero ver Corolla que você não pede por nada, tá? Duvido Tá tendo trinta e cinco Tabelinha Eu achei Eu achei dois mil e sete Cento e cinquenta mil quilômetros Duvido que o Corolla vem Daí Vou ter um desse novo Indo pra rodar, galera Esse carrinho é muito bom, né? Aí, o meu E aí Vai fazer o teste agora Ver se tá tudo tranquilo Alinhamento Vamos ver como é que ficou Olha o bicão que eu paguei Dá um desirré aí Só um desirré Será que tá sujo o meu carro? A câmera tá suja, né? Dá pra ver nada Tá suja de lama É isso aí, galera Isso aí Agora vai fazer o teste Ele é o dono Galera, esse lugar que eu trouxe o carro aqui Não é pra fazer propaganda, não Não tô ganhando nada pra isso Tem um barro vermelho em São Gonçalo Pode confiar, cara Ele fala assim O carro tá precisando fazer Não precisa fazer Pode confiar que é A empresa é idônea pra caramba É Green Car Green Car Barro vermelho Então é isso aí, galera Se você gostou do nosso vídeo Curta, deixa seu like Compartilha Agora vamos ver Eu ia trocar o óleo E fazia A troca do Do filtro Mas eu acho que tá cheio aqui Não vai dar pra fazer, não Se conseguiu Faça troca do óleo ainda hoje Beleza? Mas em todos os casos Estamos aí no carro já Revisado direitinho Tudo nos querem Valeu Tudo bem, Deus Um filho e abraço E falou